O José já está até trabalhando. O período de isolamento acabou. Ele diz que sentiu os primeiros sintomas antes do Natal. Os primeiros sintomas que eu senti foi sensação febril e o coração batido as cardíacas lá em cima. A ponto de eu achar momentos que eu ia infartar a qualquer momento. Os exames feitos no dia 29 de dezembro deram positivo para a Covid-19 e influenza ao mesmo tempo. O resultado também mostrou que ele tinha anticorpos para a dengue. Do dia 10 de dezembro para frente eu já comecei a sentir mal. Passei o sinal de ano assim, bem mal. Eu acho que logo que acabou a dengue entrou o Covid-19 e influenza. O filho acredita que ele pegou a Covid e a gripe enquanto ainda estava com dengue. O José tem 54 anos e uma saúde de ferro, mas a família ficou preocupada. A dengue deu positivo porque ela foi a primeira infecção dele, mas ela ainda estava ativa porque as plaquetas dele estavam muito abaixo do normal. Então isso demonstra que a dengue não tinha curado totalmente, ela ainda estava ativa. A mãe do Danilo, esposa do José, também testou positivo para Covid e gripe. O pulmão dela está comprometido 10%, o médico ficou preocupado porque esse comprometimento pulmonar pode piorar rápido. A gente vê vários casos aí acontecendo. Mas minha mãe está no estágio final já, ela não está tão cansada quanto estava, não está tão vermelha quanto estava. Os casos de infecção por Covid e outro tipo de vírus respiratório já aparecem por todo o Brasil. Goiás já tem alguns confirmados. A gente sabe que não é impossível isso acontecer, mas é muito difícil, né? Normalmente as pessoas têm uma doença só. Duas infecções ao mesmo tempo não é uma coisa tão comum assim. Então é mais comum doenças respiratórias, mas não impediria dele ter dengue também. Tem muita gente dizendo por aí que o seu José é azarado. Pois eu diria justamente o contrário. Mas mais do que com a sorte, ele contou com a ciência. Porque já tinha tomado as duas doses da vacina contra a Covid e também contra a influenza. Provavelmente ajudou e muito, né? Eu não posso dizer quando seria se eu tivesse pegado isso sem ter vacinado. Agora que já passou, dá até pra sorrir aliviado das piadinhas que circularam. Ô homem de sorte, hein? Eu me considero um sortudo porque passei tranquilo, tive muitas dificuldades. Tchau.